Olha só, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em média são diagnosticados 14 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano aqui no Brasil. Por isso, o Centro de Oncologia Bucal da Faculdade de Ondontologia da Unesp de Arasatuba está com uma unidade móvel no calçadão da cidade. E é pra lá que nós vamos, ao vivo, conversar com a repórter Michele Bacelar. Oi, Michele, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Serão feitos exames gratuitos clínicos aqui no calçadão até as 5 horas da tarde de hoje. Quem tem mais informações é o Marcelo Coelho Goiato, que é coordenador da ação. Marcelo, muito boa tarde. Como que vai ser o atendimento prestado aqui? Bem, o atendimento, ele iniciou ontem, na verdade, mas hoje nós começamos das 9 até as 17 horas aqui no calçadão, onde nós vamos fazer o atendimento aos pacientes ou a toda a população que quiser se direcionar para vir até aqui. será atendido com exames extras e intraorais, exatamente para a gente ver se tem alguma detecção de alguma lesão que possa não ser maligna. E vocês estão vendo imagens agora do atendimento prestado aqui, né, na unidade da Unesp. Marcelo, continuando falando com a gente, quando, se alguma coisa for detectada, o que vai ser feito? Olha, se tiver alguma detectada, alguma lesão ou alteração intra-oestoral, nós vamos providenciar, então, o primeiro exame, que é o exame inicial hoje. Vamos anotar o telefone e todo o endereço e preencher a ficha do paciente e encaminhar ele até o centro de Oncologia da Unesp, da Faculdade de Oncologia de Aracatuba, onde esse paciente, então, irá receber o atendimento devido para que a gente possa fazer, então, exames mais intrínsecos, ou seja, exames laboratoriais e exames clínicos também triestorais. Qual que é a importância desse centro de Oncologia, né? Tudo de graça, a população tem acesso? Exatamente. O exame, o atendimento é totalmente de graça. Nós temos a parceria com o SUS e a Faculdade de Oncologia de Aracatuba, a Unesp, ela faz esse atendimento desde 2003, quando surgiu o Centro de Oncologia Bucal de Aracatuba, na nossa faculdade. Então, convida a população que pode vir aqui no Calçadão, tudo de graça, é só chegar. Legal. É interessante que toda a população de Aracatuba, região, que esteja aqui próximo ao Calçadão, esteja no momento do Calçadão, vem aqui na Rua Princesa Isabel, nós estamos aqui com a unidade móvel, que é uma unidade que faz o atendimento clínico, onde nós vamos, então, avaliar as condições intrínsecos da população que esteja passando pelo Calçadão. Ok, Marcelo, obrigado pelas informações. E para você que ficou interessado, o Centro de Oncologia Bucal fica na Rua José Bonifácio, 1193, Vila Mendonça, é o bairro. Casa Grande, é com você. É isso aí, Michele. Obrigado pela sua participação e pelas suas informações. A gente observa aí o pessoal fazendo atendimento lá no centro da cidade, sempre muito bacana, né? Esse tipo de informação, principalmente sobre algumas doenças que as pessoas, às vezes, não têm o hábito de buscar informação, como o câncer de cabeça e o de pescoço também. Então, essa ação da Unesp, lá conseguindo atrair esse público, que faz, lá naquele momento mesmo, o exame prévio, o diagnóstico inicial. Aí, caso tenha alguma alteração, é feito o convite para que ele continue buscando tratamento neste caso.